Fala galera, aqui quem fala é o Leguito, vamos de MyReact família? Vamos então, então vamos. Primeira coisa que a gente faz é aumentar a qualidade do vídeo pra gente extrair o máximo possível. A segunda coisa, olha lá como ele vai, você vai se inscrever no canal, a bola da vez hoje é o Dayless. Nunca vi, não conheço, mas vou estar conhecendo agora. Isso não impede a gente de deixar o like, crescer esse vídeo e... vamos que vamos! Galera, que o treinamento intensivo de PUBG Mobile facilita e acelera muito o seu desenvolvimento de jogabilidade, ninguém duvida. Mas, de fato, eu vou trazer aqui uma prova eminente do quanto você vai economizar tempo se você adquirir agora o treinamento intensivo de PUBG Mobile. A aula que eu vou trazer aqui pra você agora é como configurar sensibilidades avançadas e essa aula em breve vai estar disponível lá dentro do treinamento, beleza? Então, como você pode ver, eu não tenho nenhuma arma adicional e a minha sensibilidade geral é referente à minha Mi 4-16, beleza? Aqui, nesse caso, eu estou com duas armas, uma Scarelli e uma AKM, e eu vou demonstrar pra você a seguinte situação. Esse é um spray com a sensibilidade da Mi 4, ou sensibilidade geral, na minha AKM. Como você pode ver, eu tenho uma calculadora aqui no cantinho da esquerda, não é verdade? Essa calculadora vai servir pra seguinte situação. Eu vou pegar uma AKM, vou adicionar uma configuração, preste atenção aqui, sensibilidade giroscópica ao mirar está desativada. Então, se ela está desativada, eu vou subir na sensibilidade do giroscópio e vou alterar essa sensibilidade. Toda vez que você precisa configurar uma sensibilidade, você precisa saber se você vai aumentar ou se você vai diminuir, não é verdade? Nesse caso aqui, eu tenho 225 na minha sensibilidade da Mi 4-16. E se você quer adiantar a sua configuração, eu já te aviso que você vai precisar simplesmente aumentar 10% na sua configuração referente à Mi 4-16 ou à sensibilidade geral. Então, a sensibilidade que ficaria 225 para a AKM, eu vou simplesmente colocar ela em 247. Simplesmente isso aqui. Então, em todas as miras, você simplesmente vai aumentar 10% para configurar toda a sua AKM. Quando a sua sensibilidade estiver aumentada da maneira que está aqui, a única coisa que você precisa é vir aqui e testar e encher o seu coração de alegria com o funcionamento desse simples cálculo. Bora ver? Esse aqui seria o seu resultado de spray. Agora, bora entender uma sensibilidade longa? Vamos ver como funciona? Custa nada. Essa seria a sensibilidade padrão da Scareli. Quando eu venho aqui, sensibilidade, vou em giroscópio, eu tenho 104 na minha sensibilidade de giroscópio da 4X. Giroscópio é o mirar desativado. Configurações avançadas, você vai apertar aqui em adicionar, vai adicionar uma Scareli, toda vez confere sensibilidade giroscópica ao mirar desativado. Então, eu vou alterar a sensibilidade de giroscópio. Leguito, qual é o cálculo da Scareli? Também é 10%? Não, não. Cada arma tem um cálculo específico. E se você quer entender como que funciona a Scareli em miras longas, simplesmente você vai reduzir 12,5% de sensibilidade em miras longas da Scareli, comparado com a sensibilidade geral, o M416. Então, se eu tenho 104, eu vou por menos 12,5, apertar no símbolo de porcentagem, e eu sei que eu vou retirar 13 aqui na minha calculadora. Então, o número certo aqui da minha sensibilidade da 4X seria 91. Está vendo? Retirei 13, 91. Agora, bora fazer o teste aqui e ver como que funciona. É assim que se configura uma sensibilidade. Faça o favor, adquira agora o treinamento, porque como configurar a sensibilidade geral, já está dentro do treinamento. E fora isso, eu tenho mais ou menos 50 aulas ao seu dispor. Então, vem comigo, clica no link que vai estar aqui no primeiro comentário fixado, ou o primeiro link da descrição. Aproveita o 75% de desconto, porque eles só vão valer até dezembro e vem ser aluno do lag. E tamo junto. Leve que zin de cria, hi guys. 26 kills gameplay, top. Já avisa antes, opa, vagabundo, não esperar pouca coisa não, maluco. Solo vs Squad. Você já conhecia o Dayless? Deixe nos comentários, viu? Você sabe que react eu gosto bastante da interação da Malemora. Primeiro nem clica, 90 FPS, pô. Tá maluco? Uma troca dessa, cavalando de escada. Dois cabos, três cabos e desliga. É proibido. O cara não baixa aí, aluno. Família, dá uma dica pra vocês. Assiste os react. Fique aí, bobo, fique aí. Não tem como o cara dar a cara ali. Perfeito. O quê? Soba aí no giroflex aí. Pula, amiga. Isso, garoto. Nossa. E esse giro aí? Família, o dólar caiu, viu? O dólar caiu. Aproveitando que o dólar caiu, se inscreve no canal do lag. Deixa o like nesse vídeo. É. Tô achando ele diferente dos iguais, viu? Saca gameplayzinha malemolente. Mas eu queria ver um videozinho de vagabundo joga bem. Nossa, subiu com mira baixa, sim? Não, o cara também tá na risco. Como eu tava falando, não conhecia esse cidadão aqui. Jolo no conoco. Mas nós vai conhecer, né? Não, o cara também tá na risco. Um, o cara também tá na risco. Permeiou o curral, achou um, grossou já, parou muita, muita vida aberta, servidor BR, agora dessa ia tá passando fome já. É, tem, tem o gingado, hein? Tem a visãozinha também. Que isso? Para, amigo, para! Espere, espere, espere-me. Ah, mas você tá dando dois tiros, miséria, nos outros. Tá marcando. Esse traje é top, né? Falando nisso, galera, a gente tá com os trajes na loja, né? Todos os trajes X, todos não, a maioria ali. Eu queria saber de ustedes qual que vocês estão preferindo desses trajes. Tipo assim, ó, me conta qual que você pegou e qual que você gostaria. Vamos interagir aí. E eu tenho outra coisa pra falar. Vamos aproveitar que tá parada a gameplay. Galera, o que é que vocês acham de eu trazer outro tipo de react aqui? Por exemplo, vamos supor, o cidadão ali foi lá, abriu caixa, tipo assim, ó, um open case de verdade mesmo. Que não é eu que vou abrir. Mas eu quero olhar e, tipo assim, ó, fazer as minhas primeiras impressões junto com vocês. O que vocês acham desse tipo de conteúdo? Ou então eu reagir a uma conta de alguém que a conta é muito top. O que é que ele tirou a cara? Eu não entendi. Dava pra ter comido o cara na bala com essa grossa aí. Que rudezinho esquisito. Agora que eu tô vendo que a arma de cima dele... Nossa! Nossa, Dayless, que rudezinho maligno. Ah, isso aí dá raiva, velho. Isso aí dá raiva. Que? O cara tava lá no canto. Ah, não. Dóla. Dóla caiu de novo. Tão querendo roubar só aqui o deles. Vou te chamar de Demis daqui pra frente. Nós é parça agora. Nós não pode chamar, não. As coincidências que o mundo dá, né, família? Cara, eu vou te falar. Eu gosto de gameplay quando o cabra ele erra alguma coisa. Também, entendeu? Tipo assim, ó. Faz o negócio ser mais humano. Aí, tipo isso, ó. E aí você vê que, tipo assim, o cara não é cheatadaço de jogo, de gameplay. Não tô dizendo que ele usa hack. O quê? Tem umas coisas esquisitas acontecendo. Cadê o MS desse cara? É, o cidadãozinho aí joga, viu? Aí joga, né? Morreu. O cara vai tacar um H aí no beijo dele. Ah, por isso que ele não avançou. Ele tinha cover. Cover me. 16 kills, 16 vivos, 16 likes cada um vai dar. Vai combinar pro negócio ficar malemolente. Vai puxar drop. Interessante, né? Vai puxar é nada. Vai puxar é lá de novo onde ele tava. Cai em cima do subporte. Arriscado. Vai, caiu com duas armas, mano. Ah, tá indo. Só guardou. Pegou o do cano. Vai lá, Denis. Vai lá, Denis. Denis, o cara tá atrás da pedra. Vai no zigue-zague, moleque. Não, Denis, não atira na cabeça dele, não. Você tá sem capa também, bicho. Dá nos meios dele, Denis. Como eu tava falando pra vocês, eu não conhecia esse youtuber, não. Mas é isso, né? Bora conhecer. É, pelo jeito o dólar não caiu, não foi pra todo mundo, né? Maluco, é brabo. Vai pegar essa KM-XT aí, não? Eu não corro atrás de arma X-T, não. Mas se a arma X-T vem até mim desse jeito... O badkin não aproveita, né? E não tem nada de fazer bully nos outros por causa de arma X-T, não. Se tem no jogo, é pra usar. Eu sou contra usar bug. E depende do bug ainda. Deita, Denis. Correu, Denis. Nossa, Denis. Tá todo mundo na sua, meu louro. Tá todo mundo te querendo. O Tucano enruchou de qualquer jeito. Baixa as skins dos cabras aí, viu, Denis? Pra nós ver, ué. O cabra era bom. Se tu tava de copinha da Season 1. Esse é os caras que ele matou, ó. Como que esses... Ah, tá. Revive. Parece Turco. O nome desses caras. E agora, Denis? Nessa hora aqui, ó... Eu confesso pra vocês. Nessa hora, em Liv, que é a hora que eu tenho mais dificuldade, é a hora que eu mais morro. Não, mentira. A hora que eu mais morro é no início. Mas se eu sobreviver ao início, é essa hora que eu tenho dificuldade. A hora que a safe foge, eu não sei pra onde eu vou, pra onde eu fico, o que que eu faço. Parece que tem um Tucano ali, ó. Um Picapau. E o bom é que ele cai matando em vagabundo, né? Não, não é bom, não. Achei que ele ia parar ali pertinho. Mas não parou, não. Ah, se fosse comigo, confio. Se eu não arrebentava esse carro aí. Antes de você virar em mim, você já estava explodido. Falta doido, Enix. Se você consagrar campeão dessa play aqui, meu amigo. Ó. Ah, não, pô. O que que é isso? O que que é isso? Que esse cara vai ficar parado aí na janela, parecendo um cone. E não faz nada, não atira, não mexe. Isso é que me desanima de assistir essas play. Se eu assisto um trem desse aqui no início, eu cancelava o vídeo já. Eu já parava de gravar e ia procurar outro. Nada contra o Denis. O Denis joga bem. O Denis é rápido. Não usa auxílio. Ele tá... É, tipo assim, ó. A todo momento... Tipo, se provando na gameplay, pelo que eu vi. Ele não quer ir lá e fazer o fácil. Ele tá brincando, pô. Ele tá de boa. Dá pra ver que ele joga bem. Mas olha que começa a acontecer essas paradas aqui, pô. Entendeu? Tipo assim, ó. Do cara não fazer nada. Aí é triste. Mas, Denis, você joga muito, meu parceiro. Tamo junto. Pelo abraço. Valeu, galera que assistiu até o final. Tamo junto. É nóis. Fui. Fui.